Infelizmente tem 3 erros que muito iniciante comete na calistenia que esses erros ferram o resultado deles E tem uma coisa, não é só iniciante que comete esse erro, eu vejo muita gente avançada cometendo esse erro também Eu vou listar aqui pra vocês quais são esses 3 erros, porque realmente esses 3 erros ferram com o resultado de cada um Então cara, eu te dou um conselho, preste atenção nesse vídeo, assista esse vídeo até o final E veja se você não tá cometendo nenhum desses erros E o primeiro erro, mano, tem a ver com treino Quero deixar claro que nem tudo é treino Então não é só porque você treina certo que você vai ter resultados Também tem treino, tem descanso, tem alimentação Mano, tem muita gente que acha que treina certo, mas a pessoa na verdade treina errado Nesse tópico aqui eu vou listar 2 erros sobre treino Então vai ser 4 erros que iniciante comete O primeiro erro é o seguinte, é colocar um monte de exercício e um monte de séries dentro do treino, cara Não adianta você fazer um treino longo Um treino longo não é sinal de um treino eficaz Eu vejo gente me mandando uns treinos no meu direct, no meu Instagram Inclusive me segue no Instagram, AndréPH01 E a rapaziada vai lá, manda o treino e o treino é tipo assim 4 séries de flexão diamante, depois 3 séries de flexão militar, depois 3 séries de flexão batendo palma Depois mais 4 séries de flexão inclinada, depois mais 3 séries de flexão falsa E mano, e vai botando um exercício pra lascar, mano, não precisa de muito exercício Eu por exemplo, no meu treino de flexão, eu só utilizo 3 variações de flexão, cara Então o primeiro conselho que eu te dou Não precisa encher de exercício no seu treino Faz só alguns exercícios, faz 3 3 exercícios, mano, já tá excelente Vai treinar flexão? Pega 3 variações de flexão e faz 4 séries de cada flexão Só que o erro principal que eu queria falar não é esse Mas claro, é um erro que muita gente comete Fica colocando um monte de exercício dentro do treino Mas o erro principal é você não dar o seu máximo na sua série Se você não dá o máximo na sua série, a sua série está sendo em vão, mano Você tá fazendo essa série à toa e não tá tendo resultado Uma das coisas mais importantes pra gente ter resultado no nosso treino É a gente ter a tensão mecânica E a tensão mecânica a gente só consegue alcançar nas últimas repetições da série Vou te dar um exemplo aqui Vou fazer na prática pra você entender melhor Quero que você entenda, mano Inclusive, se você já tá gostando do vídeo, deixe seu like E manda esse vídeo pra algum amigo Eu tô fazendo uma série lá Tô fazendo uma série lá Mais duas repetições Uma, duas Pronto, acabei Você viu? Eu fiz essa série aqui, acabei assim, ó Pronto, mano, acabei de forma leve Tipo, mano, você sentiu que eu fiz essa série com facilidade E fazer as coisas com facilidade não vai te dar resultado Você precisa terminar a sua série quase não conseguindo fazer nenhuma repetição Porque as repetições que vão te dar resultados São as últimas repetições da sua série Porque são essas últimas repetições onde você tem que fazer um esforço Onde você sente seu músculo queimar É onde você tá dando tudo de si É nas últimas repetições E são as últimas repetições que vão te trazer resultado Então ao invés de você Terminar a sua série assim Não, mano As suas últimas repetições tem que ser tipo Tem que terminar assim, mano Tem que dar a intensidade máxima Treina pesado da mãe Então você tá entendendo o que eu quero dizer, mano? Você tem que fazer as suas séries com intensidade Você tem que treinar até a falha Até você não conseguir mais nenhuma repetição Você vai fazer oito séries no seu treino Faça as oito séries treinando Dando o seu máximo nas séries Faça até, parça Faça até, faça até a falha Se você seguir esse simples conselho que eu tô te dando agora Você pode ter certeza que seus resultados vão melhorar muito, mano Muito Inclusive deixa o like aí, mano Se não, ó, ó, ó Se não vou te quebrar, mano Deixa o like aí Agora bora aqui pro meu quarto que eu vou falar o próximo erro E é um pouquinho mais sério Ai, ai, mano Chama no setup do pai É tudo com o tigrinho Brincadeira Rapaziada, o próximo Aue? O próximo erro que muito nego comete é o seguinte É na questão da alimentação, mano Muita gente não sabe como se alimentar da forma correta Então é uma questão Muita gente fala assim Pô, André, não tenho dinheiro pra fazer dieta Meu filho, você não precisa fazer dieta Não precisa ficar comendo saladinha Ficar comendo caviar Ah, eu acho que ninguém come caviar na dieta Mas pra você fazer uma alimentação Pra você ter bons resultados É muito básico Eu vou te ensinar agora, mano Preciso que você preste atenção agora Se você não prestou atenção em nada Preste atenção em... Mano, presta atenção agora, cara Presta atenção agora Pro nosso corpo se manter bem Se manter vivo Se manter de pé Ele precisa ter energia A gente pode considerar energia como calorias Então o nosso corpo sempre tá gastando energia Sempre tá gastando calorias Quando a gente tá aqui deitado, dormindo O nosso corpo, ele tá gastando energia Por que ele tá gastando energia? Porque ele tá fazendo os nossos órgãos funcionar Apesar da gente tá dormindo Os nossos órgãos estão funcionando Então ele gasta energia pra isso Quando a gente levanta Vai escovar o dente Vai lavar uma louça Inclusive vai lavar uma louça, filho de Deus Quando a gente vai pra escola Vai treinar O nosso corpo, ele gasta energia Ele gasta calorias E meio que essa energia tá dentro do nosso corpo E quando a gente vai gastando essa tal energia Essa energia meio que vai indo embora E a gente vai perdendo peso A gente vai emagrecendo A gente vai gastando calorias E a gente vai emagrecendo Então, como que a gente consome calorias? Como que a gente consome energia? A gente consome essas calorias Através do alimento Então quando a gente come A gente enche o nosso corpo de calorias E a gente vai ganhando peso E ao decorrer do nosso dia A gente vai fazendo atividades E essa caloria que entrou no nosso corpo E fez a gente ganhar peso Essa caloria vai indo embora E aí a gente vai perdendo peso E aí basicamente a gente tem que fazer uma matemática Então, por exemplo Se eu gasto mil calorias por dia E eu consumo mil e quinhentas calorias de comida Eu vou tá com quinhentas calorias a mais Ou seja, eu vou tá ganhando peso Mas se eu gasto mil calorias E só consumo quinhentas calorias Então eu vou tá num déficit Vou tá numa subtração de quinhentas calorias Dessa forma eu vou tá perdendo peso Cara, eu sei que isso que eu te falei É meio complicado de entender No final eu vou tá deixando aqui Um vídeo mais específico Explicando sobre isso Pra você entender melhor Mas o que eu quero dizer é o seguinte Você quer ganhar peso? Coma! Encha a boca de comida! Come! 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 Agora você quer emagrecer? Só fechar a boca, irmão Só não ficar comendo Simples Simples e básico Só que o erro que muito iniciante comete Ah, eu quero ganhar massa muscular Quero ganhar peso Vou comer um monte de fast food Que tem caloria Vou comer um monte de besteira Um monte de doce Um monte de salgado Não, irmão Não é assim que você vai ganhar músculo Você pode até ganhar peso Mas vai ser gordura Não vai ser músculo E agora? Quem quer emagrecer? Faz o que? Fecha a boca, não come nada Passa fome Não é assim que você vai emagrecer também Você tem que ter uma boa alimentação Tem gente que quer emagrecer E faz o que? Corta o carboidrato Porque o carboidrato é massa Corta o macarrão Corta o arroz Sendo que o macarrão e o arroz É um dos alimentos que mais vai te dar energia E você precisa de energia pra você treinar Então não faça essa alimentação De cortar carboidrato Só que não é só esses erros Que as pessoas cometem Tem um terceiro erro E tá em terceiro lugar Mas não é o erro menos importante Isso é um erro que muito amigo comete E é um erro que você não pode cometer Meu filho Antes de mais nada Vou até deitar aqui, mano Você se encontra meio perdido na calistenia Não sabe os exercícios corretos Pra você fazer Pra você ganhar mais força Ganhar mais músculos Aqui no link na descrição Eu vou tá deixando o meu curso Com vídeo aula Onde mostra 100 100 100 exercícios Pra você fazer dentro de casa Então lá eu vou te mostrar Um monte de exercícios Que você pode fazer Pra treinar o seu corpo por inteiro E adivinha o preço Que tá o treinamento? Meu filho Meu filho Tá muito Muito mais barato Que uma pizza Clique aqui no primeiro link Pra você ver depois Mas como eu falei, mano Tem um último erro O último erro Que muita gente comete Que é o que? É o descanso Dois tipos de descanso Eu vou te falar aqui O descanso do treino E o descanso do sono E se você ainda não Deu o like no vídeo Vou fazer uma redestand Enquanto você dá o like Ó em cima da cama Deixa o like aí Filho de Deus Cara, primeiro Eita foco Deixa eu mudar o foco aqui Primeiro existe o descanso Do pós-treino Eu quero dizer Tipo o descanso do treino Muita gente Acaba treinando A mesma coisa Todo dia Como assim? Hoje a pessoa decide Ah, vou fazer flexão Amanhã O que ela decide Fazer de novo Flexão Depois Flexão Quando você treina Flexão Você treina Certos músculos Que é mais especificamente Você treina o seu peito E seu tríceps Então imagine comigo Hoje você fez flexão E você treina o seu peito E seu tríceps E amanhã O que você vai fazer? Vai treinar o mesmo músculo De novo? Não mano Você não pode ficar treinando O mesmo músculo Seguido do outro Porque se hoje Eu treinei flexão E se hoje eu treinei Meu peito e tríceps Amanhã Eu tenho que deixar O meu peito E tríceps Descansar Não dá pra me treinar de novo Porque é durante o descanso Que o meu peito E meu tríceps Vai se recuperar Do treino Da dor que ele sentiu E depois que ele se recupera Da dor que ele sentiu Ele vai voltar bem mais forte Então cara Não treine o mesmo músculo Todo dia Se hoje eu fiz flexão Amanhã eu faço outro exercício Não treine flexão de novo Por isso é muito importante Você ter uma rotina de treino Porque uma rotina de treino Vai mostrar o que você deve treinar A cada dia da semana Ah, segunda-feira eu tenho que treinar flexão Terça-feira eu tenho que treinar a perna Quarta-feira eu tenho que treinar a barra Aí quinta-feira eu tenho que treinar flexão de novo Cara, aqui no final desse vídeo Eu vou estar deixando também um vídeo Mostrando sobre uma rotina de treino Muito boa pra você utilizar na calistenia E não tem só esse descanso do treino Mas ter o descanso do que? Do sono Dormir, cara O sono é uma das coisas mais importantes Pra você ter resultados nos seus treinos Nos seus treinos, mano Então é muito importante você ter um bom descanso Porque se você não tem um bom descanso Você não tem bons resultados E claro, mano O sono não vai ajudar só na questão do treino Da sua recuperação muscular Da sua hipertrofia Mas vai te ajudar na sua vida no geral, mano Pra você ter uma vida melhor Você precisa ter um sono melhor Durante o sono Seus músculos descansam Seus músculos relaxam E lá no sono Seus músculos vão se recuperando Vão voltando mais forte Durante o sono Você fabrica um hormônio que se chama GH GH é o hormônio do crescimento Tanto crescimento de altura Como crescimento de largura Digamos assim Crescimento pros lados Crescimento de inchaço De músculo Então você precisa Ter um sono bom O recomendado é cerca de 8 horas Mas vai depender de pessoa pra pessoa Cada pessoa tem um tanto de sono Que precisa por dia Mas é sério, cara Quando você dorme mal Você também vai perdendo Dias da sua vida A cada noite mal dormida É um dia a mais Não exatamente um dia Mas é tipo um dia a mais Que você perde da sua vida Não adianta você fazer tudo certinho Não adianta você ter Um treino bom Uma alimentação boa Se você não tem um bom sono, cara Não adianta tu usar suplementação Não adianta tu usar bomba Se tu não dorme direito, cara Inclusive vou usar agora Minha creatina Creatina da GOLF Cupom André PH Garão de água da GOLF Se você quiser utilizar Alguns suplementos Pra melhorar seus resultados Utilize suplementos da GOLF E utilize o cupom André PH Pra dar aquele desconto E você também me ajudar Rapaziada Preste atenção nesses três erros Descanso Alimentação E treino Aqui eu vou estar colocando Um vídeo sobre Rotina de treino Que eu falei pra você E aqui eu vou estar colocando Um vídeo sobre alimentação Pra você ter bons resultados Não esqueça de compartilhar Esse vídeo pra algum amigo, hein? Tamo junto!